Salve galera, é Gabriel aqui de volta e hoje com mais vídeo aqui no canal É isso aí, moleque Não entendo o cara do Sessão, cadê? Não me ignora Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês O deck do De Salilô também, que é o deck do Incineroar Eu falei no vídeo, no vídeo anterior Que eu tava mostrando o deck da Primarina Eu falei que eu não tinha o deck do Incineroar Que eu mostrei uma meia-dia do Litten Que foi o meu primo que me deu Daí ele, daí A meia-dia do Litten era do deck do Incineroar Daí eu falei que eu não tinha o deck Isso aqui, eu fui pra praia Pra praia, e lá a minha tia Me deu esse deck do Incineroar Agora tem duas meia-dia do Litten Vou ter que dar uma pra Eu vou dar uma pra quem quiser Se vocês quiserem, a outra meia-dia que eu tenho que guardar do Litten Bota nos comentários, tá galera? Então eu mostro aqui É O marcador de X O marcador gigante, né? Aqui tudo O panetizão Que é enorme A câmera não vai pegar A câmera é enorme A câmera não vai pegar Aqui ó A câmera não vai pegar isso daqui A câmera não vai pegar A câmera não vai pegar isso tudo Mas aqui É o play match A câmera não vai pegar Mas esse daqui É o play match É gigante Depois desse daqui Desse deck Que eu mostro pra vocês Tem mais um deck Que eu mostro pra vocês também Só que o outro Não vai ser de só Minha lua Vai ser de uma coleção Mais antiga Não vai ser de só Minha lua Aqui ó A lista das cartas da coleção Aqui ó Mostra tudo Né? Os pouquinho de x Ali e tal Que eu só vou arpar Todas as cartas da coleção Legal A moedinha do litem Que eu tenho duas Moedinha do litem agora Uma eu vou dar pra aí Se vocês quiserem Eu vou dar uma pra vocês Eu até Eu não sei fazer sorteio Então não vai dar pra me sortear Porque eu não sei fazer sorteio Se eu descobrir como é que faz sorteio Eu sorteio outra moedinha Que eu tenho do litem Ou eu dou aqui Pro meu suplementar A moedinha do litem Vermelha Muito bonita Voltei galera Então aqui ó Temos o deck da Encino de Aurora Caixinha Que é o deck de Rugido Ardente É o nome do deck Do Encino de Aurora Rugido Ardente Eu tenho uns 3 decks iniciais De Sol e Lua Só o problema Que o deck da Decido Ai Que foi o primeiro deck Que eu tinha De Pokémon Sol e Lua Tá faltando Uma carta Que é a Decido Ai Que vem duas Desse do deck Eu Como eu não sabia Eu não sabia muito bem Sobre cartas Não soube de nada De carta Eu dei a Decido Ai Que não era holográfico Eu não era holográfico Eu não era holográfico Eu não era holográfico Eu troquei o colégio Não devia ter trocado Que merda Enfim Então aqui O Encino de Aurora Holográfico Tem 160 de vida Tem 160 de vida Tipo fogo Tem aqui Presas de fogo Que bate 30 de dano Porque o Maltinho do Super E agora está queimado Com duas a gente E aqui Tem o Ariad Escuro Que bate 30 de dano Veja Bate escuro Bate 100 de dano Vezes Jogue duas moedas Esse ataque Causa 100% Para cada cara É galera Depende de sorte Você pode ser de sorte Mas se você tiver sorte Aí Esse carinha Chamado Encino de Aurora Vai bater 200 de dano Então aqui Vamos ver Para vocês O Tec de Encino de Aurora De Rúgido Ardente Seis Agora tem os três Dentes Aqui Ó Aqui ó Para vocês Ó A energia de fogo A energia de fogo Fogo Fuego Fiz aqui Um Sand Guest Aqui uma energia lutadora Então Um Turco Bola de Ninho Energia de fogo Ó Tem Líten Eu adoro Líten Eu gosto dos três Porque eles iniciais de lula Eu gosto dos três Do Nito e do Root Eu gosto dos três Do Nito e do Root Vamos passar o nome De bola Tempo É nove Amor Marco Rita Energia lutadora Nove É nove Nove um Voltei galera Aqui 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 o Rádio Lola Outra Bol Ó Para você Nogueirão Aqui ó Galera Tô Aqui Energia Estufa Goldola Vem Gente Fogo Livre A evolução Aqui Agora a evolução Aqui do Líten Que é o Torraquete Olha só Torraquete Marilha Marilha Lutadora Bola Tempo Cre 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 Brawler Cre Brawler Lá Vou ter aqui Poção Energia De Fogo Fiz aqui Um Pokémon Que é bem Bom É o Passiminha Bola de Ninho Energia lutadora Recuperação de Energia Isso aqui Item Torque Energia lutadora Rod Rola Caiu tudo aqui Irija Ramaz Rod Rola Energia lutadora Macu Rita Energia de Fogo Bola de Ninho Bola de Ninho Torraquete Energia lutadora Sonho Deixado grande Item Agora Começa a repetir Pessoal Então não é muito Tem até a versão Versão regular Aqui ó Versão regular Do Incineroar Faz o Incineroar Melográfico Cheia de Fogo Temos aqui Um Builder Né Galera Acabei de peidar Não sei se vocês ouviram Se vocês ouviram Desculpa galera Desculpa Semiguest Semiguest Palo Sand Não sou de Semiguest Chantadora Estampo Ah de novo esse bicho Meu Deus Crap Brawler De novo esse bicho Aqui se quer Brawler De novo Olha só Fito Fogo Hilton Raquete Pacinian Hibi Resultadora Resultadora Pela última carta Que também é uma carta Meio bom Que é o Oranguru E a última carta É um Mais um Litem Hoje eu falei Gosto dos três Iniciais de Alola O Litem O Rollet E o Pop Eu gostei Deles três Também esse foi O deck Do Incineroar Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar seu like Escrever No canal Gostinho E é isso Falou Tchau